A rua é a 201, na unidade 201, no bairro Cidade Operária. Por aqui, os moradores sofrem com a situação em que a via se encontra. Totalmente cheia de buracos, muita água empossada. Essa situação toda é consequência de um outro problema. Bem aqui, ao meu lado direito, passa uma galeria. De acordo com uma moradora, a dona Raimunda, que conversou com a nossa equipe, essa galeria não passa por uma limpeza há cerca de seis anos. Ou seja, mais ou menos quando começou a gestão do atual prefeito da capital, São Luís. Essa mesma moradora disse que as duas últimas limpezas foram feitas na gestão do antigo prefeito, mas que, mesmo assim, a galeria, de vez em quando, já ficava bastante suja. Só que, na atual gestão, nunca foi feita sequer uma limpeza. A consequência disso é que a galeria está totalmente fechada por conta de lixo, está totalmente fechada de lixo, e a água que corre das outras ruas, que vem lá de cima, não consegue ir pela galeria, acaba vindo para a rua. Vindo para cá, o asfalto acabou todo que estourando, foi embora também, o que ficaram foram buracos. Perde tudo, perde travesseiro, perde cama. Se a gente não estiver em casa, estiver para o trabalho, quando chega a água está com um metro de altura. Eu tenho um zinco na minha casa, que ele tem um metro de altura. Quando a chuva está se aproximando, eu estou colocando o zinco lá para não entrar. Mas quem está trabalhando é pego de surpresa, quando chega eu não acho nada. Agora é importante frisar que as ruas, a rua aqui de trás, da 201, a outra ali já na direção da feira do bairro da cidade operária, essas ruas foram asfaltadas. A prefeitura mandou carro por aqui e acabou asfaltando. Mas por que não asfaltou a rua 201? Sabe por quê? Porque o trabalho era maior. Eles teriam que primeiro limpar a galeria, para depois fazer o asfaltamento, fazer toda a limpeza. E aí, como o trabalho era maior, resolveram virar as costas e ir embora. Mas os moradores da unidade 201, rua 201, não devem se preocupar, segundo a prefeitura, já que está no cronograma. O problema é quando esse cronograma vai atender a rua 201, na cidade operária, unidade 201. João Carvalho Junho, para o Voz das Ruas.